Olá meus amigos e amigas do YouTube sejam todos bem-vindos ao canal que prazer ter vocês aqui comigo hoje estou aqui mais uma vez trazendo em uma novidade é uma moeda que pode ser encontrada agora que ela tá em circulação tá mas já é uma moeda rara e tem seu valor sendo aumentado a cada catálogo é eu vou trazer a quantidade de cunhagem dessa moeda o valor dela no catálogo desse ano catálogo 2019 esse ano que se encerrou agora né e quando surgiu o catálogo lá para o meado de 2020 eu acredito em maio com certeza o valor dela vai aumentar mais ainda ok pessoal né queria agradecer o pessoal tem me apoiado que tem disparado muitos likes a favor do meu canal nesses mais de 12 mil inscritos você que está chegando agora seja também muito bem-vindo a fazer parte dessa família né não se esqueça de se inscrever no canal principalmente ativar o Sininho que às vezes tem muita gente que você ainda fica assim a Josué não tá fazendo mais vídeo não tô recebendo então tem que ativar o Sininho aí eu boto no vídeo por dia então todo vídeo colocar vai ser notificado se der para lá na hora ver se não der bota em playlist para ver mais tarde mas por que que eu tô trazendo essa moeda aqui essa moeda saiu em 2016 2016 tá eu trouxe aqui uma flor de cunho ela tem uma flor de cunho e essa aqui é uma soberba que eu peguei em circulação vocês podem achar pegar os cofrinhos de vocês aí e abrir vão ter centenas de moedas vão ter de vários anos mas a de 2016 se encontrar vai ser uma ou nenhuma se encontrar guarda porque essas moedinhas estão valorizando que é é da moeda de 25 centavos é de menor baixa cunhagem até hoje porque em 2016 é a casa da moeda tá fechando o negócio de moedas moedas olímpicas ela fica é o leite tá lançaram quatro moedas comemorativas então esqueceram um pouco dessas moedas então a conhagem foi baixa tá já que eu tô falando com a de baixo também teve não só essa de 25 centavos de 2016 preste atenção também de 2014 na moeda de um real também de 2014 também baixíssima conhagem também mas eu vou mostrar aqui os valores dela primeira a quantidade de cunhagem até marquei aqui com a caneta se você vai tentar botar aqui tá botar aqui para a maior de 25 centavos a lá tudo 240 milhões 320 milhões 118 milhões é que você chega em 2016 ó 23 milhões a foi mais mas foi mais baixo do que ela de cima teve uma hora de 2000 era mais baixa de dormir a 25 milhões essa de 2010 foi foi a mais baixa cunhagem então tá valorizando bastante agora vou mostrar aqui no catálogo atualizado atualizado não catálogo 2019 é saiu em maio agora acho que mais deve sair de 2020 é essa moeda aqui da esquerda quando quando chegou em 2016 que eu vi que ela conhece galera baixíssima e um ano depois eu paguei 20 reais nessa moeda essa moeda aqui flor de cunho então toda vez que você encontra uma moeda flor de cunho recebe num banco assim é bom fazer isso aqui ó para não arranhar para não manchar para se manter flor de cunho essa aqui já é uma soberba então vou mostrar o valor das duas então recebeu uma moeda muito bonitinha toda limpinha né em bruna se não tiver uma capinha dessa uma flanela até mesmo um papel toalha bota lá dentro não deixa ela misturada com as outras não tá então aqui olha olha agora o valor dessas moedas essa moeda aqui agora tá a gente tá levantar o câmera aqui ó então aqui ó moedinha de 25 centavos 7,55 gramas 25 milímetros do de 2016 aqui ó olha ela hoje eu paguei uma flor de cunho há três anos atrás 20 reais hoje 20 reais é a mbc 30 reais a soberba e olha a flor de cunho já está 50 reais então para mim foi um bom investimento que eu dei 20 ela está valendo 50 certo se vocês encontrarem aí já eu não gosto de trabalhar com moeda flor de cunho cunho ainda tá em circulação porque nesse momento acho que tá circulando se deve encontrar é a maioria ela não é tão antiga assim então a maioria delas são soberbas tá então a maioria das moedas que você encontra agora em circulação é soberba a não ser que algum banco tenha guardado muitos aí quando ele me solta aí pode até encontrar uma flor de cunho mas no banco na caixa econômica aí recebendo a boca do caixa certo pessoal então deixa eu voltar para as moedinhas tá aí pessoal ficou mais uma dica eu hoje a moedinha de 25 centavos 2016 pessoal essa semente eu plantei ano passado tá 2019 então entrando em 2020 e quero que todo mundo já começa a colher né os frutos da semente foi plantado ano passado eu quero aí que todo mundo que tem suas moedinhas é invertidas com anomalias moedas raras é realmente é faça jus a isso tenta entrar em contato site dos colecionadores olx é mercado livre poxa se quiser vender de fato suas moedinhas consegue ter muito colecionador surgindo nesse país aí e muita gente não tem algum tipo de moeda então todo dia bota um vídeo de moeda se eu não tiver tô indo na cidade eu compro moedas trago para mostrar vocês eu quero todo mundo se dando bem quero um ano de 2020 próspero para todo mundo todo mundo ganhando seu dinheiro dinheirinho extra certo não quero ninguém reclamando da vida todo mundo correndo atrás certo pessoal obrigado pela atenção fique com deus forte abraço e até o próximo vídeo